TUNELEIRO CAMPEIRO Baroto né velho Então falei galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de Myerzinho Já fazendo um pequeno, no começo do vídeo aí né Um pequeno easter egg sobre um outro canal aí no Youtube muito bom, muito bacana Mas dessa vez vamos jogar de Myers e Myers Fast Vault né O famoso Fast Vault Myers, que é a buildzinha que faz com que a gente pule janelas extremamente rápido cara Então o que que se consiste essa build pessoal? Tô levando aqui os seguintes perks, Barbecue and Chili, só pra gente não ficar perdido na partida Cada vez que eu engancho sobre o evento eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim e ganha um Body Blood Point no final da partida O Fire Up, que vai combar muito bem com o nosso próximo perk Que cada vez que alguém termina um gerador eu ganho um ponto de progressão Cada ponto de progressão equivale a 4% de velocidade para ações de pegar, soltar, pular por cima de janelas ou barricadas E danificar geradores, ok? Então esse pular por cima de janelas ou barricadas é o que vai fazer a gente combar com o Bamboozle Ou o Enganei Você, cada vez que eu pulo uma janela eu pulo essa janela 10% mais rápido No nível 2 eu ainda quero pegar nível 3, mas como eu só tenho nível 2 eu resolvi fazer mesmo assim, tá pessoal? E cada vez que eu pulo essa janela além de pular 10% mais rápido Eu tranco essa janela por 12 segundos sobre o evento, senão pode pular ela novamente E obviamente porque eu não quero tomar os 2 até 3 gera 2 até pegar a maldade encarnada 3 infinita Que foi o que eu levei na partida, tá pessoal? A gente tá levando aqui o Intervenção Corrompida que tranca os 3 gera 2 mais antes de mim no começo da partida, ok? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha de Myers aqui no canal Amanhã estará lançando a nova DLC aí, pra quem não sabe, na terça-feira dos gêmeos Se não me engano eles receberam um pequeno buffzinho Quero dar uma testada pra ver como é que tá E muito provavelmente trazer alguns vídeos pra vocês aí novo com o Vitão, beleza? O Vitinho, né? Então é isso aí, grande abraço, valeu, falou e eu fui Não esquece de deixar o like, se possível comentário ajuda bastante E se você não é esquecido se inscreve e ativa o sino pra não perder os próximos vídeos, pessoal Muito importante, valeu, falou e eu fui, tamo junto Ok, tive que forçar este mapa Porque é o único mapa aberto que eu tenho E eu não quero correr risco de cair no Hawkins, no Larry's Né, que é um mapa fechado e eu demoraria demais pra stalkear Survivors Provavelmente eles estejam pra lá Ok Foi Tem um outro amigo teu ali, né? Caraca, bicho, achei que tu tava dando a volta ainda Não vou perder tempo com ele Ok Foi O ruim do mineral é isso, tu tens a visão do cara Mas o jogo não te permite às vezes Pena que era o único mapa que eu tinha Obrigado Nossa Me deu a melhor palette desse mapa Olha, eu tô vendo o cara, mas o jogo não contabiliza Nice, ok Ok Obrigado, agora o jogo começa Vamos lá Agora o jogo começa, mana Ok Ok, meu querido Nem precisei, né? Nem vou avisar pra ele ainda que eu tô com Fast Vault Myers, mano Vamos pegar ele logo E ele naquele gen Ok Ok, tem um cara fazendo aquele gerador Aquele fazendo aquele E tem um cara aqui Se eu não estiver enganado, né? Se eu não vi coisa Não é Ok Tinha vindo Visto esse cara por aqui Sabia? Barbecue não vai me mentir, né? Barbecue Só se o cara tivesse beitado que vai pra um lado e volta pro outro Agora sim, mana O cara deve estar se curando Deixa aquele gen do fundo Se curaram, ok Oi Eu não esperava Achei que ele já tava longe Já Aqui não tem mais a palete pra ti Um abraço, Nabil Ok Usa logo teu DS Usa logo teu DS Vai Não tem? Ok Espera aí Fast Volt Nossa, cara Como assim? Como assim, cara? Não entendi nada agora Não entendi nada Mas tudo bem Eu não sei se eu chego aqui pra esse cara É, não chega Ele vai ter que dar um dead hard Ok Ah, o Bill tá no coisa, né? Então Caralho, cara Onde é que tu caiu, bicho? Partida terminada, né? Eu vou mais uma de Festival de Myers, mana Bom, vamos lá Não tenho mais tufo de cabelo Tive que botar outro addon ali Que faz basicamente a mesma coisa Só que não deixa infinito Né? Mas deixa, tipo Dura bastante Né? Porque era meu último tufo de cabelo Abri mais umas duas Com um Myers E não veio Outro tufo Não, não tem ninguém lá Eu subi no Rei Leão Ok Nossa, ainda tem essa planta do evento? Isso Boa Boa Dropa pra mim, vai Isso Boa, menina Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou O quê? Tá, não entendi Eu vou derrubar essa mina, cara Porque ela tá me parecendo ser Não muito boa Ok E ganhar tempo com ela no gancho Ela não é muito boa mesmo Ganhar um tempo com ela no gancho Pra gente poder Stalker a mais, né? Se eu ficar muito tempo com ela no stalk Vai dar ruim, velho Tipo, tentando stalker ela É, eu já perderia aquele gen Olha lá, Claudete Só me fida, Claudete Só me fida, só me fida Ok Deixa a Claudete pra lá Oi O cara tava se escorando em mim Pra mim não conseguir stalker ele, velho Bom, tem que durar bastante Essa maldade encarnada aqui, mano Tem um cara lá Nossa, os dois estão do outro lado do mapa Vamos tirar esse cara daqui Hum, é você? Ela vai campar a pallet Se liga, pessoal Walk Hit Ah, ela não campou a pallet Dead hard? Ok Foi esperta ela Não campou a pallet Não temos DS na partida, é isso mesmo? Ok, não temos DS na partida Então Mesmo assim eu não vou Então Pra erradar muito, pessoal Vou jogar mais de boa, então Quando tem DS, tá ligado? A gente, às vezes, tem que Mudar um pouco de estratégia É, dura bastante, velho Ok Eu achei que já tinha acabado Esse evento aqui, velho Deixa eu ver se eu consigo Fast vault Nossa Caraca, bicho Olha esse vault Olha esse vault, velho Se liga nesse vault, meu parceiro Deu uma de Legion ali Vai acabar meu level 3 Mas consegui pelo menos Meu Deus do céu Olha esse cavalo Tem uma pessoa indo lá E outra por perto Parece que eu ouvi respiração, velho Eu vou olhar esse armário Só por via das dúvidas, tá? Ok Tem duas pessoas muito perto de mim O mapa é longo Eu não vou cruzar o mapa todo, mano Ela vai tropar seco Sabia Sabia que ela ia tropar seco Bom Eu disse que não ia trair a harda muito Mas ela era a única que eu vi E ela tá full stalk, velho Eu não consigo mais stalker ela Tem um cara fazendo aquele gerador lá do fundo Dois, na verdade Essa mag eu não stalkei muito Volta por aqui Ok Nice A mina já se matou Pra mim, tanto faz Porque Ela não ia me ser mais útil, né? Não seria mais útil pra mim Eu tenho certeza? Eu poderia derrubar ela aqui, velho Mas eu não vou É, eu poderia Eu quero deixar ela pular Porque eu quero usar o fast vault Eu poderia ter derrubado ela Vamos ver Ok Fast vault Ok Aqui não tem muito por que usar um fast vault, né? É Não tem nenhuma construção que eu possa usar o fast vault aqui Essa daqui seria a única, mas Meio que não dá, tá ligado? É uma long wall Ok Temos essa Kate Vamos tentar usar um fast vault now Ok, mano Ok, mano Ok, mano Vocês tão vendo que a minha maldade demora bastante Então Né? Mas alguém vai ter que sair Alguém vai ter que sair do gym pra ir lá salvar a mina Vou deixar Eu já ouvi ela passando Vou deixar ela ir lá salvar Foda que esses caras estão muito escondidinhos, mano Eu vou dar uma olhada nesse armário Ok Deixa eu voltar aqui Já tem duas stacks do fire up Inclusive Opa Tá os três aí Que delícia Isso, Kate Bora É tu mesma Eu tenho que ir em ti Porque eu não te stalkei muito, mano Desculpa Vá lá, vá lá, vá lá Eu vou deixar ela dar uma distância Só pra ela acreditar Isso Vai Vai, 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 vai Eu tô tentando ajudar vocês, cara Eu juro por Deus Que eu tô tentando Bora, 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 jane Bora, jane Vai pra uma construção, jane Vai pra uma construção, jane Vai, me dá um redão Redão Não tem Uma jane sem redão É, pessoal Vá lá, vá lá Vou tentar pegar no ombrinho de novo Vai Ah, mano Na moral, cara Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Ok Saiu pela hatch Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido a partidinha Grande abraço, galera Não esquece de deixar o like Inclusive no comentário Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau